Olá estudantes da ERJA, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar nosso conhecimento, para dividir com vocês e quero apresentar novamente as professoras multiplicadoras, as professoras que organizam todo esse planejamento, essas aulas para vocês. Então, são elas, Clésia Nogueira, Silvana Galvão e Nádia Lopes. Esse trio que está sempre à disposição de vocês para a gente poder promover momentos de aprendizagem para os alunos da ERJA. E para a gente começar, eu trago para vocês um trecho da música de Nada Mais, Nada Menos do que Seu Jorge. E ele diz o seguinte, felicidade é estar na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho seu amor, é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. E a gente só sente saudade daquilo que a gente gosta, não é não, gente? Quem é que sente saudade do que não presta, do que é ruim? Então, fiquem com essa bela mensagem do Seu Jorge, tenham felicidade na vida de vocês, tragam a felicidade, busquem a felicidade para a vida de vocês, tá? É um enorme prazer estar com vocês novamente. Espero que seja uma aula bem produtiva, tá bom? E para a gente motivar, para a gente lembrar do que nós somos capazes, do que podemos, Nelson Mandela diz para você, um vencedor é um sonhador que nunca desiste. Bem na cara dos alunos da ERJA, não é? Os alunos da ERJA não desistem de sonhar, não desistem, não deixam de acreditar em si e no seu potencial. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Quero deixar também, gente, um trecho, né, desse filme. Anotem, por favor, esse link que está no YouTube. Um trecho desse filme está nesse link, mas vocês podem assistir depois. O nome desse filme é A Procura da Felicidade, que é aquilo que a gente precisa fazer nessa vida. Não desistir e sempre procurar, né, a nossa felicidade. Bom, para começar, de fato, a nossa aula de português, eu vou fazer uma retomada, gente. Vamos lembrar dos conhecimentos que nós passamos para vocês nas aulas anteriores, né? Vou fazer, seguir sempre essa organização, esse esquema de fazer uma retomada dos conteúdos que nós já estudamos, revisar para que vocês entendam o que é que está sendo colocado nessa aula, por que que a gente está trabalhando, né, dessa forma. Então, isso vai facilitar vocês estarem lembrando, até quem perdeu uma aula anterior vai poder entender o que é que nós queremos trazer para vocês, tá certo? Então, nessa retomada, eu trago para vocês um pouco, né, eu lembro com vocês que nós estudamos um pouco sobre a história da escrita. Nós refletimos sobre a importância da leitura, sobre a importância da escrita, que foi uma grande tecnologia, né, a gente viu que o homem pré-histórico, eles não tinham esse conhecimento. Hoje, nós sabemos como lê e como escreve, nós vamos adquirindo, né, essa competência, a gente vai aprendendo. Mas quando eles eram lá naquele tempo, quando a humanidade ainda estava na pré-história, eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. Hoje, quando a gente vai para a escola, né, a gente vai descobrir como escreve e como lê, mas a gente já tem muitos conhecimentos, né, a gente vê as letras nos outdoors, a gente vê as letras espalhadas por todos os lugares onde nós convivemos, mas antes não tinham, então eles precisaram criar, foi uma convenção. Então, a gente considera como uma grande tecnologia. Além disso, além dessa história, né, que nós podemos revisitar, nós também estudamos sobre o alfabeto, que é a base para que a gente possa entender como é que funciona a leitura, a escrita, a gente precisa conhecer as letras do alfabeto. Então, nós estudamos, percebemos que é um conjunto de letras, né, de um sistema de escrito que está organizado de uma determinada ordem e que essas letras reunidas, elas formam as palavras, né. Aqui a gente pode ver as letras do nosso alfabeto, temos aí para vocês verem, ó, as letras maiúsculas e minúsculas, as letras corcursivas e as letras em bastão, maiúsculas e minúsculas também, né, e a gente sabe que o alfabeto da língua portuguesa é o alfabeto latino, que é considerado o mais utilizado do mundo. Seus primeiros registros remontam os povos gregos. Hoje, ele está organizado em dois grupos, que é o grupo das consoantes e os grupos das vogais, né. Além dessas letras, em 1990, nós também incorporamos, a gente já falou sobre isso, né, nós incorporamos também essas três letrinhas. O W, Y e o K. O Y, ele é considerado uma vogal, pois tem o som do I. O K, por ter o mesmo som do C, ele é considerado uma consoante. E o W, ele tem uma pronúncia variada. Ora, ele vai assumir o som do D e ora o som do U. Ou seja, às vezes vai ser vogal ou consoante, dependendo de como ele está inserido no contexto. Por exemplo, o nome Wellington, que é escrito com o W. Quando a gente pronuncia U, Wellington, ele tem o som de U. Mas temos também o nome Walter, que às vezes ele é escrito, né, esse nome também as pessoas colocam, registram no cartório o nome da pessoa com o W. E aí, quando a gente fala Walter, a gente percebe que o som é de V, não é isso? Então, em nossas aulas, estamos também estudando depoimentos. Então, além da gente ver a história, olha quantas coisas a gente já viu nas nossas aulas. A gente viu a história da escrita, como foi que ela foi se constituindo. A gente viu o alfabeto, a gente aprendeu como é organizado o nosso alfabeto. E além disso, nós estudamos, vimos alguns depoimentos super importantes para vocês. A gente viu depoimentos na aula de história, na aula de geografia, na aula de português. Por que a gente está trabalhando com tantos depoimentos, gente? Porque a gente precisa conhecer a história das pessoas. Histórias marcantes, histórias importantes, histórias que nos inspiram. Para inspirar vocês também a entender a sua importância no mundo. Para entender como você é importante, como a sua história precisa ser falada, dita, documentada. Assim, nós estamos aprendendo que esse tipo de texto, que o texto que as pessoas falam, que relata os acontecimentos e as experiências reais, que são vividas por ela, recebe o nome de depoimento. Podem ser escritas, que são publicadas em livros. A gente viu a história de Carolina, que foi publicada em livro. A gente também vê em sites, em revistas. E até oralmente, tem muita gente que conta a sua história oralmente. E estão circulando por aí, na televisão, na rádio, na internet. Em filmes e até documentários. Então, a gente, como professor da EJA, né? A gente sabe a importância de ouvir vocês. De incentivar, de motivar que vocês contem. Gente, cada história, mais linda do que a outra, a gente vê nas salas da EJA. Os professores ficam encantados. Quem trabalha com o EJA sabe o valor que vocês têm. A garra que vocês têm. Então, são histórias de vidas que inspiram muito. São histórias de vida de pessoas que, às vezes, nem sabem ler e escrever ainda, mas que têm tanto conhecimento para passar, para compartilhar, para dividir. Então, continue falando. Mostre a história de vocês. Se sintam importantes, porque vocês, de fato, são importantes. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês, né? Falando sobre depoimento e trazendo muitas pessoas para inspirar vocês a não desistirem, a falarem das suas experiências, a valorizarem as suas vidas. Eu vou trazer para vocês o depoimento dessa aluna. Ana, né? Ela é da Escola Municipal, até o Mocimma Genro, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ela tem um depoimento muito interessante para passar para vocês. Eu vou ler, tá bom? Esse depoimento diz assim. Eu me chamo Ana. Nunca tinha ido a uma escola antes, a não ser para ir à reunião dos meus filhos. Eu sabia ler muito pouco, mas gostava de fazer palavras cruzadas. Às vezes, não dava certo, pois confundia as letras. Daí, falei com um rapaz na frente da minha casa que eu tinha vontade de estudar. Ele me incentivou. Fiquei muito com vergonha no começo, pois tenho cinco netos que estudavam ali. Mas, falei com a diretora e a vice, elas foram muito agradáveis comigo. Daí, comecei a estudar na primeira etapa. Já estou na segunda etapa. Eu fico muito feliz, pois nessa escola me sinto bem e os professores são muito atenciosos com todos os alunos. Acho que sou a mais velha de todos. Mas a dedicação que elas têm conosco foi fundamental para eu me sentir segura. Estou amando esta escola e os professores. Parece mentira que com 52 anos, eu, de dia sou a avó destes alunos, que são os meus netos, e à noite sou aluna. Eu gosto muito de ler o dicionário para saber o significado das palavras. A escola Delmo fica bem perto da minha casa. Antes de começar a estudar, eu vivia tomando remédio para dormir e antidepressivo. Agora, não preciso nada disso. Estou feliz e adoro dias de semana para estudar. A minha escola é o máximo. Se você não conhece, venha conhecer, pois nossa escola é legal. Os professores são nossos amigos. Na nossa escola, tem dentista para cuidar do nosso sorriso. Em anexo à escola, tem um PSF, ou seja, um posto de saúde. Viu só como é legal a nossa escola? Antes, o pessoal falava que aqui era o Carandiru. Mas depois, passou a ser a menina dos olhos de milhões de pessoas. Então, gente, essa história é uma história parecida com a história de muitos de vocês. Os alunos que, às vezes, estão em casa, como ela, que sentia depressão, que estava em depressão, que não dormia, que precisava de remédio, e não desistiu da vontade de estudar. Com 52 anos, ela recomeçou. No início, ela disse que ficou um pouco envergonhada, não foi? Porque os netos dela também estudavam na mesma escola, e à noite ela ia como aluna. De dia ela era avó, de noite ela era aluna. Então, vocês gostaram desse texto? Esse texto mexe em algum lugar em vocês. Esse texto tem alguma coisa de familiar com a história de vocês? Qual a parte do texto que mais chamou a sua atenção? Você percebeu o sentimento apresentado por Ana em relação à escola? O que ela acha da escola? Qual o sentimento dela? Qual a importância que ela dá a essa escola? Que lição de vida nós podemos aprender com Ana? São alguns questionamentos que eu deixo para vocês, tá? Ana buscou aprender, superou a vergonha, e foi além das expectativas. Nos mostrando que, de fato, quando desejamos e buscamos, o sonho se torna possível. Gente, eu vou trazer para vocês, né? O estudo, nós fizemos a semana passada, o estudo de algumas palavras, né? Para a gente ver um pouquinho da letra que começa, um pouquinho da letra que termina. Para a gente perceber que essas palavras, elas são formadas pelas letras. E aí, eu tenho a palavra, ó. É, se, se, ó, lerá. É, se, ó, lerá. É, se, ó, lerá. Eu tenho a palavra, é, se, ó, lerá. Não esqueçam do que eu falei para vocês. Quando a gente vai escrever uma palavra, três coisas importantes. Vocês lembram o que eu falei com vocês? Eu não quero que vocês esqueçam isso. Pensem e lembrem disso. Quando a gente vai escrever uma palavra, a gente fala, é muito importante os alunos da Echa do primeiro segmento falarem. Porque quando a gente fala, a gente vai também automaticamente escutar o som. Então, quando eu falo, Es-co-la. Eu estou ouvindo o som. E eu vou lembrar de que letra estou falando. Então, Es-co-la. Vamos contar as vogais? Olha só. Aí, eu tenho a letra E. Olha só a letra E, que é uma vogal. A letra O, que também é uma vogal. E tem uma letra A. Então, nós temos aí, ó, três vogais. Aí, nós temos a letra C, a letra C e a letra L. Temos três consoantes. E quando a gente vai observar, ela começa com a vogal E, termina com a vogal A. Certo? E se a gente fosse separar essa palavra, a gente iria separar assim, ó. A gente movimentou a nossa boca ou bateu palmas três vezes, mostrando que nós temos três sílabas. Temos as sílabas E, S, S, o E e o C, uma sílaba, CO, CO, C-O, E a sílaba LA, LEA, E, S, CO, LA. É uma palavra que tem três sílabas. Tá certo? Vamos ver a próxima. A próxima palavra, que também está no texto de Ana, é ESTUDAR. Quando a gente fala ESTUDAR, olha os sons que a gente escuta, né? A gente escuta o som do E, E, S, som do SI, TU, TU, o som do T e do U, DAR, D, A, RE, DAR. Então a gente percebe, ó, que é uma palavra que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras. A letra E, U e T são as vogais, A letra SI, T, D e RE são as consoantes. Se eu fosse separar a sílaba, eu diria ESTUDAR. Ó a minha boca. ESTUDAR. Três sílabas, certo? E temos também a outra palavra, que também estava no texto de Ana, que diz VONTADE. A palavra VONTADE TEM A VOGAL O, A VOGAL A, A VOGAL E. Então é uma palavra composta por três vogais e uma, duas, três, quatro consoantes. E aí a gente vê, que ela começa com a consoante V, termina com a VOGAL E. É, se a gente fosse separar a sílaba, ó, VONTADE TRÊS Sílabas, não é? Vamos jogar um pouquinho? Trouxe esse jogo aqui um pouquinho pra gente brincar, ó, o jogo da foca e o jogo da fábrica de palavras. Olha só como é que funciona. Eu vou começar com esse joguinho aqui da fábrica de palavras, tá bom? Querem jogar comigo? Então, vamos lá. Que nome será esse, ó? Eu botei palavras aleatórias só pra gente estudar um pouco o som das palavras, tá bom? Então aqui nós temos DOMINÓ e tem uma interrogação, ó. A gente vai precisar descobrir que letra eu boto aqui no começo pra formar o DOMINÓ. É o P, PÓ, MINÓ. É o T, TÓ, MINÓ. É o D, DOMINÓ. O é o B, BÓ, MINÓ. O, DOMINÓ. Olha o som. O som da letra D. Vamos ver se eu aceitei? Menina. Tá faltando a letra do começo. Menina. Olha esse som. É do ME, W, do H, ou do ME, MEGINA. Começa com MEGINA. Tá vendo a importância da gente se ouvir? Bora ver a próxima. ROBÔ. ROBÔ. Como escreve ROBÔ? Com B, RODÔ? Com P, ROPÔ? Com T, RODÔ? Ou com B, ROBÔ? Olha o som do B, ROBÔ. Olha. Certo? A palavra sanfona. Sanfona. Olha o som. Sanfona. A gente nunca pode começar uma palavra com dois S, com dois C no começo. A gente não pode começar, né, uma palavra com C, se diga. Então, já tá descartadas as duas. Não posso botar o C, senão vai ficar sanfona. Mas eu posso botar o C. C de sanfona. Vamos pra próxima. Mochila. Mo. Olha o som que eu tô produzindo pra falar mo. É o W? É o H? É o M ou Nê? Se eu botar o W, pode ser Voxila ou Uxila. Que a gente já viu que são os sons do W. O H é uma letra que não tem som, ela não produz som. Se eu botar ela, vai ficar Oxila. O som da vogal O. E se eu botar o M, como é que fica? Moxila. 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 E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês um outro jogo. Eu não vou terminar todo esse. Eu vou mostrar um outro jogo pra vocês, ó. Vou encerrar esse com vocês. e a gente vai na nossa próxima aula a gente vai jogar um jogo que se chama Forca, tá bom? Esse jogo da Forca também é muito interessante. Mas eu não vou jogar eles com vocês agora. Esse jogo da Forca também a gente vai trabalhar. Eu vou deixar aqui pra vocês pesquisarem, tá bom? Porque com esse jogo a gente vai poder descobrir que palavras a gente forma. Então, tem essas duas indicações de jogos que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Peçam os netos, os filhos, os parentes, as pessoas que estão convivendo com vocês, ó. Deixa aí um pouquinho pra vocês anotarem. Tirem a foto, depois vocês colocam na internet pra vocês jogarem um pouquinho essa fábrica de palavras. E tem esse outro aqui também, que é um jogo da Forca onde a gente vai ter que descobrir as palavras que vão formar, tá certo? Mas agora, eu quero mostrar pra vocês esse estudo de frases, né? A gente já fez esse jogo onde nós percebemos como formam algumas palavras e eu agora vou trabalhar com vocês o sentido das frases. Por quê? A gente, às vezes, quando a gente fala em frases, a gente não entende o que é que significa uma frase. uma frase, né? A gente precisa dar um sentido para as palavras. Aí, já não é mais as palavras soltas, isoladas. São as palavras que estão se formando, se juntando pra formar, pra dar um sentido, né? A algo que a gente quer transmitir. A gente não quer falar o nome de palavras isoladas. A gente quer transmitir uma mensagem. Então, Ana escreveu aqui, ó. A minha escola é o máximo. Duas frases que a gente viu lá no depoimento de Ana. A minha escola é o máximo e na escola tem dentista para cuidar do nosso sorriso. Duas frases, né? Que a gente viu dentro do depoimento de Ana. Se eu pegar, assim, só a palavra escola ou minha, eu não tô formando, eu não tô dando sentido a uma frase, né? Vamos ver mais um pouco sobre frases e como é que a gente forma, né? As frases não são simples amontoados de palavras. As palavras, elas precisam fazer sentido. Então, não posso pegar, né? Qualquer palavra aleatória e botar sapato, mesa, estante. Não, são palavras isoladas. Se eu quiser transmitir uma mensagem, eu vou usar uma frase que tenha sentido. Olha só como a gente organizou aqui, ó. Sabia eu ler pouco, muito. Isso eu posso dizer que é uma frase? Sabia eu pouco, ler muito? Não. A gente tá colocando frases aleatórias, palavras aleatórias e não formam uma frase. Então, se eu fizer assim, olha só, vamos tentar arrumar, eu vou usar as mesmas palavras, sabia eu ler pouco, muito, e vou organizar da seguinte forma, ó. Eu sabia ler muito, pouco. Então, eu organizei umas palavras que estavam aleatórias e informei uma frase com sentido. Olha aqui, vamos descobrir essa frase abaixo, gente, olha só. Solta tudo junto. Sou feliz, ador, dias, dez, não dá pra entender. Ó, mesmo que eu tente, vai ser um sacrifício pra eu tentar descobrir, ó. Sou feliz, ador, ia, dias, dez, maná, parar, estudar. Não dá pra gente entender. Por quê? Porque a gente precisa entender que palavras diferentes são escritas separadamente. Cada palavra, gente, eu não posso fazer junto, eu tenho que separar. Olha só o que acontece aqui. Eu vou pegar isso tudo bagunçado aqui. Sou feliz, adoro o dia, tudo bagunçado. E a gente vai organizar assim, ó. Sou feliz e adoro dias de semana para estudar. Eu peguei as palavras, eu separei entre uma e outra, precisa haver um espaço. Estou feliz e adoro dias de semana para estudar. Tá vendo a diferença? Olha outro exemplo, porque, ó, como é difícil a gente descobrir isso aqui. Como é que a gente consegue, gente? Não tem possibilidade, fica tudo bagunçado. Já aqui é diferente, ó. É importante a gente saber que tem esse espaço entre as palavras, ó. Aqui a gente botou de novo, tudo junto para vocês perceberem que as frases, elas precisam ser escritas separadas. Eu sabia ler muito pouco, mas gostava de... Eu, como já conheço esse texto, como já estou familiarizada com ele, eu poderia até conseguir ler. Mas uma pessoa que ainda não conhece o texto e tentaria ler vai ter uma série de dificuldades. Vai conseguir, uma pessoa que sabe ler, vai, mas ela vai ter mais dificuldade. Diferente, né, de quando a gente escreve separado. Eu sabia ler muito pouco, mas gostava de fazer palavras cruzadas. Olha como o sentido ficou, né, muito mais organizado e a gente consegue perceber qual é a mensagem que está sendo transmitida. Agora, gente, eu quero deixar um desafio para vocês, tá? A gente já aprendeu sobre as nossas legras do alfabeto, nós já aprendemos como se formam as palavras, estamos tentando aprimorar o nosso sentido sobre frases e aprender a escrever frases. Já sabemos que frase é uma mensagem que dá sentido àquilo que eu quero transmitir. E elas precisam ser escritas separadamente, tá bom? Aí tem um desafio que é uma atividade para vocês. Recorte, cole no caderno os rótulos de alimento que você já consegue ler. Então, olha lá na dispensa de casa, tá até difícil ter alimento na dispensa, né? Hoje em dia tá muito difícil a gente até comprar o alimento, tá tudo muito caro e às vezes a gente vai comprando ali no dia a dia, mas se tiver alimento que vocês possam pegar os rótulos, façam a tentativa de ler, tentem ler, se puder, tira o rótulo, cola no caderno para a gente exercitar um pouquinho a leitura, gente, porque ler, não é só esperar ir para a escola para ler, não. Vocês precisam tentar ler em casa, no que tiver disponível para vocês, é uma revista, é um jornal, é um papel que chegou, é o carteiro que botou uma carta ali ou uma cobrança, o que tiver de letras para vocês tentarem ler se aventurem nas leituras, se aventurem nas palavras, não esperem só chegar o professor para ensinar a ler, não. Vocês precisam também exercitar, lembra essas informações que eu dei e vai juntando com o que os professores de vocês estão dando para vocês aprenderem a ler, tá bom? Se você já sabe ler, escolha três rótulos de alimentos que você gosta, recorte, bota lá no caderno de vocês e formem frases, mostre essa atividade para as professoras, tá bom? Então, por hoje, eu me despeço de vocês, né, vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Um super beijo, se cuidem, se puder, fiquem em casa. Tchau, tchau, gente.